É melhor pensar Faz amigo, não fique triste A história não termina assim Jesus Cristo morreu por você Mas o seu de ele ressentou É pensar Pensar em sangue lá da cruz É a creia Creia no nome de Jesus Oh, creia 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 no sonho de Jesus Creia Creia no sonho de Jesus Não há nada que você possa medir Que ele não faça De ser Deus ao seu povo Tendo eu quem te dirá Ei, povo de Deus Escute a voz do seu Senhor Deus está falando Pensando que já te louvou Jesus Cristo disse assim Esta salva em igreja Tudo o que pedi de Senhor É o nome em igreja É pensamento Pensar em sangue lá da cruz É a creia Venha no nome de Jesus Ele tem poder Você precisa crer Palavando o seu nome Tudo pode acontecer E ai, sangue, venha no meu Acredite no nome de Jesus Oh, creia 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 no sonho de Jesus Não há nada que você possa pedir Quem ele não faça Disse Deus ao seu povo Agindo eu quem pedirá Ei, povo de Deus Escute a voz do seu Senhor Deus está falando O meu sangue já te propôs Ele tem poder Você precisa crer Palavando o seu nome Se o mundo vai acontecer E ai, sangue, venha no meu O sangue de Jesus Venha 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 Em Jesus Cristo Acredite Neste nome Venha 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 Este nome tem poder Venha 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 Venha